Obrigada, Evelyn. Você vê a minha tela compartilhada? Me escuta bem? Ah, então tá bom. Obrigada. Meu nome é Sandra Soster, eu sou a pessoa responsável no ICMovimento Brasil, justamente pelas parcerias que a Evelyn estava comentando, que são feitas com as instituições de memória e de cultura, que a gente costuma chamar de, no meu caso, eu sou gestora GLANS e Cultura, né? A sigla GLANS, tendo em inglês, de galerias, bibliotecas, arquivos e museus, que são aquelas instituições que a Andréia mesmo mostrou na divisão daquilo que a gente viu, né? Então, é interessante que a gente tenha começado pela Andréia, né? Que contou esse panorama global, e agora eu vou explicar um pouco mais como foi a parceria com um dos nossos primeiros parceiros. Então, é interessante porque eu trago algumas das soluções para as questões que a maioria das instituições nos trazem quando elas pensam em colocar as suas coleções nas plataformas Wikimédia. É o caso, então, do Museu de Anatomia Veterinária, que faz parte da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, na cidade de São Paulo. Consegui trocar o slide? Consegui, certo. Então, para vocês terem uma ideia de localização, né, e de como é esse museu, ele fica dentro do campus da universidade, né, que tem várias edificações, e ele é um espaço bastante reduzido dentro da própria faculdade. Então, por sua localização, ele já é de mais difícil acesso, né, de difícil conhecimento, vamos dizer assim, do que um museu que está localizado em uma via pública, onde você pode passar pela frente e descobrir que existe um museu. geralmente, as pessoas que visitam esse museu são aquelas que já sabem do conhecimento, da existência dele. Então, é um perfil muito específico de visitante, que geralmente está ligado às atividades da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, né, os estudantes e professores, e também alguns estudantes das escolas e de outras universidades. O espaço dele, então, o espaço físico é bastante pequeno em relação, inclusive, ao próprio acervo. São cerca de 500 metros quadrados de área, para uma coleção de mil objetos, e aí são desde animais em taxidermia, vários órgãos preservados em líquido, partes de animais, modelos didáticos, e cerca de 98% do acervo do museu está em exposição. Então, não existe espaço físico para uma reserva técnica, por exemplo. Para vocês terem uma ideia de como ele foi organizado, tudo fica muito junto. Então, existe um lado positivo em que você consegue muito facilmente comparar, por exemplo, o coração de um boi com o coração de um cavalo e de um porco, mas também existe a questão de que você não tem um espaço de contemplação de cada uma das peças. E aí, isso a gente vê uma diferença muito grande quando a gente traz para uma coleção digital. Aqui a gente tem o esqueleto de um avestruz, então, como é uma foto que você visualiza ela sozinha, você consegue ter a dimensão da importância e da beleza da peça, aqui a gente tem o modelo didático de uma vaca, e aqui o esqueleto de uma capivara. Essas são as três mídias que vieram aí historicamente, sendo as mais acessadas dessa parceria na Wikimedia Commons. E aí a gente tem, falando em destaque, a gente tem sete mídias que foram destacadas como de excelência, e mais 120 que são consideradas de boa qualidade. É muito importante que a gente entenda que todo acervo é importante para a Wikimedia, porque a gente tem uma enciclopédia no todo para ser ilustrada, a gente percebe que, às vezes, os museus que têm material didático ficam um pouco envergonhados de colocar a sua coleção, mas, na verdade, nós temos um outro exemplo, que é também de Museu Didático de Matemática, que também tem altíssimo número de visualizações. Depois eu vou mostrar para vocês o alcance dessa coleção da Wikimedia Commons. Então, ao todo, foram 628 fotografias, foi colocada disponível online e licença livre praticamente toda a coleção desse museu ao mesmo tempo, mas não é a prática comum. Geralmente, as instituições nos enviam material por lotes, então, por exemplo, um lote com 50 mídias e os metadados desse lote, dessa coleção, e mais para frente, conforme for possível para a própria instituição, ela nos envia um outro lote com mais algumas mídias e a gente segue esse ciclo. Por isso que costumamos dizer que é uma parceria que, do lado da WIC, não tem um prazo. E aí, pensando em algumas das dificuldades que outras instituições também relatam, eu trouxe esse caso, ele foi uma parceria firmada em 2016, quando ainda não existia o WIC Movimento Brasil, então, são as mesmas pessoas, mas elas trabalhavam em outro regime, era um grupo de pesquisa, que tinha alguns bolsistas e coordenados pelo João Alexandre Pechansky, que é hoje nosso diretor executivo. E, então, o Museu de Anatomia Veterinária tinha, já desde 2010, uma estratégia de ampliar a sua comunicação para trazer mais público presencial para dentro do espaço físico. E, quando o Maurício Cândido, que é o museólogo responsável, soube da possibilidade de colocar também nas plataformas WIC, ele ficou maravilhado e viu nisso uma oportunidade de ampliar ainda mais a difusão dessa coleção. E, além disso, o museu viu também a oportunidade de utilizar as fotografias para vários objetivos e também de atualizar a sua base de dados, os metadados, sobre cada um dos objetos que constituem o acervo. As fotografias, elas foram tiradas por um professor, se eu não estou enganado, é da comunicação, que é o Wagner, Souza e Silva, numa parceria informal, sem nenhum financiamento, não envolveu dinheiro, foi por parceria mesmo do Wagner, em conjunto com o Maurício, e o professor aceitou disponibilizar esse material em licença livre. Em seguida, antes de fazer o carregamento, foi consultado o conselho da faculdade para saber se poderiam ser liberadas todas as fotografias, e foi aceita a ideia, mas pediram que não se carregasse as peças humanas, por várias questões sensíveis. Então, o carregamento e organização dessas fotografias e de metadados foi feito por um aluno que recebeu uma bolsa, um aluno de graduação que recebeu uma bolsa para fazer esse tratamento de dados e organizar as fotografias, que, por curiosidade, é a pessoa que continua conosco agora, fazendo esse mesmo trabalho, mas agora em posição de pessoa contratada como assistente. E, a partir desses primeiros parceiros, nós fomos delineando um processo de como as parcerias funcionam. Então, nós entendemos que existem quatro grandes etapas. A primeira é uma etapa política, onde a gente, em conjunto com o parceiro, redige e assina um termo de parceria, ou então um acordo de cooperação técnica, a depender do que o jurídico da própria instituição necessita para essa parceria. E aí, depois, existe uma fase legal que ela acaba se juntando uma parte com essa fase política, que é quando a gente faz a validação dessa parceria em conjunto com uma equipe de Wikimedistas voluntários, que é o VTRS, onde o diretor da instituição encaminha um e-mail afirmando, olha, eu realmente estou fechando essa parceria e estou liberando meu acervo em licença livre junto com o ICMorumento Brasil. E, numa terceira fase, que é a parte técnica, a gente recebe os lotes do parceiro. Então, cabe à instituição organizar as mídias, né, sejam fotografias, PDFs, e, junto com uma tabela de Excel de metadados e nos encaminhar. E aí, a equipe do ICMorumento Brasil faz uma conferência legal em relação à possibilidade de colocar isso em licença livre, se já entrou em domínio público, e a gente faz o carregamento. Depois que o carregamento é feito, vem uma etapa que é de suma importância, que é a difusão, fazer com que tanto a comunidade interna, a WIC, quanto a comunidade externa, saibam que esse material está disponível, e, principalmente, que ajudem ajudem a colocar esse material, né, usar as fotografias para ilustrar os verbetes da Wikipédia. E por que a Wikipédia? Porque é, dentre as plataformas, a que é mais acessada e que isso vai fazer com que a visualização, o número de visualizações dessas mídias seja muito grande. para vocês terem uma ideia, a parceria com o MAVE começou, então, em 2016, onde eles tinham por volta, vamos dizer assim, de 8 mil visitantes presenciais, e já teve um salto no ano seguinte, né, e o máximo que eles conseguiram de visitantes foi de cerca de 13.500 pessoas. Em sua maioria são grupos organizados, que acima de 10 pessoas, né, então, escolas e faculdades, e depois da pandemia, então, agora, está voltando a abrir, teve uma grande reforma no espaço físico, né, e, então, pensando que a WIC, na verdade, ela é um outro espaço também de divulgação desse acervo, que complementa essa visualização, essa, essa visualização presencial, né, só que complementa com números extraordinários, né, a gente tem, então, aqui o esqueleto da capivara, que eu mostrei para vocês, em dois meses, ele teve um milhão de visualizações, então, é, é preciso pensar que o ambiente online, ele é um segundo espaço em que você consegue levar esse acervo para pessoas que não têm a possibilidade de vir visitar presencialmente, mas, ao mesmo tempo, é um espaço onde as pessoas que podem vir visitar presencialmente e sabem que existe aquele acervo e começam a se interessar a ir presencialmente. Então, para vocês terem só uma rápida ideia, hoje a gente tem mais de 40 parceiros com o IK Movimento Brasil e aqui eu deixo para vocês o link de um, é, uma broxura, né, um livreto que foi construído pensando justamente nessas dificuldades, principalmente das instituições de pequeno e médio corte que não têm financiamento para aquisição de equipamentos e treinamento de funcionários, esse manual, ele traz um kit de equipamentos de digitalização de baixo custo, para vocês terem uma ideia, no ano passado, que foi quando a gente fez a cotação, incluindo computador, HD, telefone celular para fazer boas fotos, o kit como um todo custava sete mil reais, que é muito abaixo de qualquer equipamento que a gente cumpre e com uma com a produção de imagens muito boa, de boa qualidade. Então, fica meu contato para quem quiser conversar, tirar dúvidas, e novamente agradeço a evolução intensas, muito mais testas, por que eu sou uma e-tele, entregou.